bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o do sejam bem vindos a minha sua a nossa sexta do invocador um pouco mais de praxe galerinha hoje não é sexta é quinta-feira mais eu tô gravando aí já passou ali do horário na verdade é eu estou aí muito pouco empolgado acabei de ganhar desse gordão aqui vamos direto ao ponto vamos direto ao ponto é antes de mais nada meus personagens continuam iguais eu tentei formar o personagem que já fiz o barretta é e tem algumas questões aqui referente à questão de runas beleza vou tentar que ver qual runa que eu criaria ele para a questão da anna velhas cara eu preciso achar que se lava no desespero desespero né até para o barretta ali uma runa supimpa eu descobri que esses selos galera esses selos aqui ó símbolo do caos e se da harmonia eu posso tá investindo aqui na loja tá só queria deixar isso bem claro vocês que eu não sabia então se você quer ter runas forte cara depois de quatro meses você vai conseguir bastante dinheiro aqui para você comprar 50 de cada uma você pode comprar até sei lá 10 na semana você vai gastar fácil aqui uns 3k eu tava com 4k e pouco mas gastei tudo no nosso ou você pode simplesmente uma vez por mês tentar fazer suas gemas né eu sei que pode ser meio carinho aqui mas cara eu juntei aí por um mês um monte de de cristal aí e deu boas beleza então era só uma adenda que eu queria deixar antes do vídeo de começar as invocações aqui eu tô em busca dos aros ou também em busca de qualquer dragão cara qualquer elemento do dragão lá eu já ficaria muito né já vou ficar muito feliz e contente mas também é que eu quero eu quero mostrar pra vocês e falar que opa faltou missão aqui cara como você faltou a missão meu amigo tá maluco velho tá louco tá louco faltou essa missão aqui também pode cara bom tô questão de runas né eu troquei a runa cara de algum personagem meu hoje e era uma runa cara maneira era desse cara aqui é que que acontece eu queria falar pra você a essa rua aqui é o que eu posso fazer hoje né é eu tava muito empolgado com a questão das ruas de despair mas quando eu achei todas as ruas da navel faltou aí as algumas ruas é tanto por veromos e também faltaram algumas ruas é do veromos eu acho assim mas tem uma rua ali cara eu vou mostrar pra vocês que não parar não não é pra fazer tudo isso tudo bem era uma questão acho que não do veromos acho que fechou mas é claro não dá pra ficar com uma desse jeito aqui mesmo eu vou juntar mais negócio pra fazer uma mais maneira e etc mas era um esquema de precisão eu acho pessoas essas daqui a uma gente vai ter que melhorar e pão na mula outra coisa também que eu vou ter que ver aqui assim que eu tiver fazendo um lance eu vou ter que vender essas porcaria aqui eu tenho que vender cara tem que vender entendeu só ficar com uma cinco estrelas aqui só que olhar você fala pô dá pra vender o tempo na melhor que o melhor papá e começar a vender aqui freneticamente que até muita rua aqui que eu peguei no mapa lá mesmo entendeu é o estilo aqui essa rua aqui por isso que eu não desculpei ainda essa outra aqui acho que essa daqui nossa aqui eu tenho que ocupar mas essa daqui o cara muito bosta muito ruim aquela lá essa outra que também precisa melhorar muito ainda então tem algumas ruas aí que realmente ficou a desejar até por isso que eu não não coloquei aqui cara aqui os do barretto essa zona de precisão do barretto cara tá me dando uma vergonha mas é o que tem ligado a precisão e é apenas precisa as outras aqui a gente tem que achar porque legal mas ó aqui não tem rumo aqui de espera da 4 é uma porcaria essa da 4 essa daqui também podia vir com melhor com hp somo tudo defesa tipo isso que eu preciso ter mais de espera porque a rola do barretto tá uma porcaria então não adianta então tô focando de espera cara sabe o adeus porque eu gostei bastante ruim em fazer as ruas do dias aqui também as ruas desse outro cara que também desperta ao mas você não vou usar esses personagens agora então assim eu estou focando alguns personagens para depois correr atrás de uma pra eles todo mundo falou os personagens não são importantes rumo é mais importante eu concordo beleza uma é muito importante só que eu vou ficar louco você ficar fazendo ruim não conseguir mas primeiro vou mostrar pra vocês que eu quero arrumar as ruas dela se bem que está bem forte mas aqui eu acho que dá pra colocar mais né tipo saberá fazer isso aqui para focos cara vai ser assim vou fazer focos desperta esse não no foco depois de claro né não sei se eu vou usar aqui provavelmente eu não vou usar que eu o que eu queria usar aqui na cassandra que eu acho que eu vou passar ela para despertar também cara eu vou fazer uma quando for de graça e eu vou fazer uma troca eu vou alterar bastante cara roda dela né vou ficar de olho aqui mas vamos tempo bastante precisão e eu vou acabar trocando cara é quase certeza precisão hp ataque cara é o que eu tô buscando aqui vai ser bem interessante aí que é porque ela não tem hp cara daí não adiante eu acho daqui aqui tem ataque 5% hp dando crítico ou essa daqui também hp ataque provavelmente vai ser mas não tem precisão entendeu porque cara precisão para acertar mano o dote dela é muito bom então eu vou acabar tô trocando aqui a cassandra que está com ataque muito bom cara mas eu vou acabar trocando para colocar isto não é lá cá tem muitas que unharvel então tipo vale muito a pena o bot dela também muito forte mas eu prefiro ela daquele jeito que ela está ali hoje certo é então antes de começar só fazer uma batalha aqui o gente sempre fez esse tipo de monstros aqui assim não tô tão preocupado porque tipo digamos eu tô formando o rumo para comprar as ruas depois entendeu então tô formando quanto eu vou formando o rumo vai ser dois três meses formando o rumo talvez eu faça um vídeo senhor agora vamos ver o que deu das ruas aqui tipo dele tá tudo as ruas que eu tenho zoada lá que eu vi que eu já não precisa você cria todas ruas praticamente você ficava fazendo o mesmo mapa mesmo mapa depois vai lá e compra todas entendeu é mas eu gastei todos os meus cristais só por causa do evento então vamos sumonar vai ser uma sumonada muito rápido por isso que talvez eu tenha rolado o vídeo sabe que eu enrolo um pouquinho porque cara fazer daí sumons ali é fácil é fácil e vamos aqui na loucura a 79 cara é o vídeo o último vídeo não chegou a mil likes então eu não vou abrir ainda o programa lendário tá aqui não vou abrir não vou abrir os ld não vou abrir os programinhos elemental usar de vocês aqui 10 vamos chegar a 40 porque eu tive três essa semana e tive um a mais né daquela semana lá as pedras exclusivas vamos ver o que tem nas pedras exclusivas não tem nada tem um bicho monte aqui quero a renha do deserto também que é a creópatra bugado né cara tem um luxinho ali cara luxinho é maneiro né ai tem o dog lá vamos então fazer três pedras aqui vai dar 150 ó tem um fit mas enfim eu vou esperar da 5 e fritos é vou esperar 5 e fritos ou 6 mesmo vou colocar as pedras que eu vou colocar 3 minotauro agora que eu não preciso mais dele ele vem ainda torou porcaria não quero fazer outro verônus nossa raio já de cara mano na pedra meu deus a o luxinho cara ah 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 opa chega de tirar a pedra muito bom cara você não tem noção de como eu tava querendo o luxinho cara por causa de dando dano da habilidade dele cara muito maneiro cara muito legal cara eu tava querendo o luxinho mesmo sensacional cara sensacional muito bom muito bom canal 181 cara vamos voltar por 551 muito legal cara muito legal tirei o luxinho que eu tava querendo agora não quero mais nada né cara eu queria ler o luxinho mas eu falei que é três pedra leitão vamos lá que tinha nas pedras mesmo nem lembro vou voltar aqui cara cara que demais mano que demais é veio aqui em cima beleza a tinha um evento desse desse tubarão guerreiro para fazer o bicho lá mano acabou vendo esse bicho idiota por já acabou velho perdi a masmorra dele ou vai vim ainda mas não sei tava tendo aqui o evento porra mano você é louco tirei o luxinho cara aqui é tubarão de vento a masmorra aberta ou filha da mãe deu o bonequinho louco ali aberta agora o cara 7 de julho mano atado meio-dia até as 10 do dia até 10 de julho ué caralho mano como assim cara eu acho que amanhã mas cara dia 7 bom 7 de sete beleza que amanhã essa porra é no caso hoje mas enfim é vamos lá evocar mais uma pedra é sensacional cara sensacional nossa vem outro raio aqui na loucura no andar ski opa veio inferno beleza legal cara luxinho é um cara que eu não tenho mostro de vento de dano em área então só pelo luxo e já valeu a pena que eles vamos 10 pedras aqui eu vou dando esse que tem a loucura o pinguim mavene vamos falar o que dele e quero começou a dar zica já começou a dar rum e vem os monstros nada a ver golem eu não tô precisando bom não preciso de fugir para o golem né não sei a inferno eu vou colocar a foto volte o pai é maneiro cara eu já tenho mas ajuda a fugir preciso mesmo não tô usando o bote ouro cara não tô usando eles pessoal vai vem o raio que eu tô ficando viciando com isso artista marcial vai virar fugir de alguém a mano bom galera acho que só pelo luxo já valeu ali outro para o mavi lá né falta mais dois pergaminhos aqui para fechar podia vir o macaco né cara não veio o birman cara o birman vai virar fugir daquele outro indico lá que esqueci lá que falaram que não vale a pena investir o o de luz lá mas está lá meu deus quero sério veio outro por pôr galera era isso veio nas pedras ficou agradecido aí vou usar acho que amanhã para dar melhoria que esses bichos fedoreto cara o luxo em cara sensacional cara muito legal velho muito legal quem diria cara mas o personagem não é pra eu tenho que ver o que eu vou para no último joga as casas a fazer atrapalha os inimigos beleza o jogo de cartes infeliz dando a todos os inimigos ignora suas defesas mágica da amputação mas que bizarro cara ele não tem a terceira ali ele é só a primeira o caramba ela joga cartas afiadas gera pela cartas voadoras cartas surpresas e deve despertar ele ganha uma nova habilidade hoje eu posso despertar ele já aqui vral legal com muito bom é só que nem eu gosto né aqui demais soube churro já que não tem tudo vai tomar um Otto vou despertar já ele aqui show de bola velho o luxo é muito louco é o joca só de bola e ro de voz ele tocou eu vou ver O que dá pra fazer De runa nele Mas Dicas, deixem dicas aí pra mim Por favor Certo? Bom, vamos lá jogar no Mavila Então, o resto vai servir de 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 food pra outros Não sei se sabe muito bem Nossa, mano, sério? Já veio três desse bicho louco Cê é doido, moleque O Birman, cara, putz Nossa, tá ignorável Caramba Bom, acho que era isso Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreve no canal Até o próximo vídeo Ah, esqueci de travar o luxo Aqui, ó El Diablo Bora e pronto Randy Opa, corrente de fuego Eu tenho que até upar o Randy, mano O Randy não tá upado Ah, eu vou ter que tirar o bicho que tá dormindo lá Saco esse cão Vamos Então, eu não vou usar tão cedo esse bicho, cara Mas tudo bem Falaram até aqui Não, não invista nele Ele é uma porcaria É, se eu já tenho Determinados monstros Realmente Não vale a pena mesmo Tô vendo aqui Aqui o Minotauro Fedorento Fedorento Esse Fedorento aí É esse Minotauro, cara É pra fazer aqui, ó Aqui, ó Esse bicho desgraçado É difícil pra cacete, cara Ele bem que não tem mais nem nada Que fácil vai funcionar ali Aqui, ó Só faltou Esse que eu vou dropar Só faltou aí Eu vou pegar dois até, mano Só pra Eu sou fominha mesmo Foda-se Cara, legal Cara, o Luxem Que Não sei se eu vou usar ele Pra alguma coisa, né Eu vero homos ali Deixem dicas aí Aonde usar o Luxem Porque Eu não sei Eu sou novato Pessoal Vocês tem que me ajudar Tem que, né A comunidade Cadê esse Fedorento Ô, meu Deus Você fica falando dele Em Mopelão Não Eu nego Full crítico, né O que mais que eu tenho aqui Ah, sobrou os monstros aqui De full de 3 estrelas Então é isso Até a próxima semana Dicas, críticas Sugestões E vídeo, galera Deixa aí nos comentários Certo? Então é isso Cara, o Luxem Eu não vou usar agora Provavelmente, cara Tem o meu time Tem um time bom Ali, cara Mas vai ser muito difícil Ainda, mano Não, moral Proga Esqueci de fazer Aqui, galera Ai Sensacional, mano Sei lá Um indivíno Tirou o Veromos Que já o tomou É isso aí, galera Até o próximo E fui! Que da hora Mano Luxem na pedra Que doidinha É, a quinta-feira Bem melhor Que a sexta Mesmo É, a quinta-feira É, a quinta-feira